Evangelho do dia 15 de julho, São Boaventura, Salmo 94 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Diariamente oramos por todos os nossos membros, e inscritos. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Oração do dia, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Deus, Pai de Misericórdia, vosso Filho, pregado na cruz, nos deu por Mãe, a sua Mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, faze que a vossa Igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos e filas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém. Salmo 94 Proteção contra más influências Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te, tu, que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer, até quando proferirão, e falarão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade, reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios, aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho, não verá. Aquele que argui os gêntios não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento, não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo a um todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. Por ventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei. Eles se ajuntam contra a alma do justo, e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. E trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia, o Senhor nosso Deus os destruirá. Amém. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 11, 25 e 27 Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da Salvação Santo do dia 15 de julho São Boaventura Oração Senhor Jesus, fazer que minha alma tenha fome de vós, pão dos anjos, alimento das almas santas, pão nosso de cada dia, cheio de força, de toda a doçura e sabor, e de todo o suave deleite. Ó Jesus, a quem os anjos desejam contemplar, tenha sempre o meu coração fome de vós, e o interior de minha alma transborde com a doçura do vosso sabor, tenha sempre, sede de vós, fonte de vida, manancial de sabedoria e de ciência, rio de luz eterna, torrente de delícias, abundância da casa de Deus. Amém. Música Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Música